E aí galerinha, estamos aqui na Oliver Motos, mais um dia de trabalho com mais uma Gafanet pra revisão geral essa moto é do Bruno, curtiu nosso canal, trouxe a moto lá de Itapevi e eu vou mostrar pra vocês galera, vamos dar aquela geral e a moto vai sair zeradinha daqui espero que vocês gostem mais dessa revisão aqui na Oliver Motos galera aqui você acompanha tudo que acontece na sua moto vamos começar tirando o tanque da moto, tirando as carenagens tirar o banco, vamos fazer a lubrificação de pedais balança, vamos desmontar aqui a parte de trás, ele fica o rolamento sistema de freios, e é isso aí, logo em seguida a gente finalizou essa parte, vamos desmontar aqui a parte da frente essa caixa de direção que a gente reclamou que tá chimando a caixa tá marcada, tá com calo, vamos desmontar fazer as verificações necessárias, e é isso galera espero que vocês gostem, mas essa revisão olha da onde que essa moto, Itapevi, a placa tá caindo, vamos fazer um ajuste aí nela escapamento esportivo, show de bola é isso aí galera, vamos desmontar essa moto, essa moto galera tá com a embreagem, tá tremendo quando você solta a moto fica tremendo, não tá normal a gente vai fazer as verificações necessárias, vamos passar pro cliente espero que vocês gostem galera mais uma revisão aqui na Oiva e Motos valeu, e é isso aí galera estamos continuando aqui, já tiramos todas as carenagens, banco desmontamos aqui geral tiramos as pedaleiras, fazer a lubrificação já verificamos as válvulas da moto já regulamos válvulas de admissão lembrando galera lâmina 010 e escape 015 pra moto ficar show de bola é isso aí tiramos aqui ó filtro de ar fazer as verificações já soltamos aqui ó os cabos pra gente fazer a lubrificação tanto de embreagem quanto do acelerador galera ó aqui tá o de embreagem, vamos lubrificar aqui tá o acelerador soltamos aqui a borboleta é isso aí, tiramos aqui todo o sistema de freio vamos fazer a lubrificação tá aqui ó já tiramos o pedal vamos fazer a limpeza do sistema pastilha dessa moto está zerada vamos apenas desmontar o sistema pra lubrificar aqui tá o pedal de câmbio, vamos desmontar também e aqui já regulamos as válvulas vamos montar isso aqui trocar essa guarnição da tampa de válvulas pra evitar vazamentos futuros e é isso aí galera vamos continuando por aqui essa revisão de vermos valeu e é isso aí já regulamos aqui as válvulas anex já fechei uma tampa estamos lubrificando aqui a balança traseira tiramos também galera a roda traseira pra fazer a verificação enrolamento lubrificação amortecedor vamos lubrificar a articulação dar um empate antes de montar e é isso aí galera tirei aqui também ó o bico injetor dela da NEXT tá aqui na minha mão vamos colocar no aparelho pra fazer a verificação desse bico injetor ver se tá funcionando corretamente e é isso aí galera vamos testar esse bico é isso aí galera já inseri o bico aqui primeiro teste que eu vou fazer verificar a resistência do bico ok tá em 11.6 ohms dentro do padrão vamos agora verificar o leque desse bico injetor aqui é pra calibrar a pressão já tá na pressão ok vou apertar o o play aqui galera vamos ver o que acontece aí com o fossegado tentar focalizar aqui o bico ó e vamos ver aí galera olha lá o leque muito bem perfeito injetando direitinho corretamente e é isso aí galera o bico tá funcionando legalzinho show de bola cancelar o teste aqui desvaziar aproveita sim é um aparelho que auxilia muito aí na verificação de defeitos do bico limpeza também a gente consegue trabalhar com mais precisão galera é isso aí já esvaziou aproveita agora eu quero testar a entanquedade do bico ver se esse bico tá gotejando se tá se vedando corretamente galera é isso aí vamos testar pressão também tá ok e é isso aí ó percebe que a ponta do bico lá ó não pode criar uma gota de combustível e ali tá legalzinho não tá tirando essa gota show de bola olha lá ó aqui pegou melhor o ângulo o bico tá zerado e é isso aí galera vamos continuando por aqui mais essa revisão da nevermotes conferindo o bico da dafra next galera é isso aí é isso aí galera continuando a revisão já fizemos toda aqui a parte de trás limpeza sistema de freios lubrificação da balança geral aqui agora estamos desmontando aqui a parte da frente vamos tirar essa caixa de direção que tá dura travando aqui no meio ó aqui ó o bico que chega a fazer o guidão já desmontamos aqui a suspensão e agora vamos tirar a caixa de direção para dar bom utilidade nessa revisão aqui na hora de vermos galerinha é isso aí valeu é isso aí galera continuando aqui nossa revisão já desmontei aqui a caixa de direção tirei aqui o ganote ó pode observar tá bem ferrujada essa pista as esferas também ó essa pista tá bem marcada tava travando vamos trocar essa caixa de direção vamos desmontar aqui a suspensão trocar o óleo dela fazer aqui a limpeza do sistema de freio dianteiro faça que já estão boas e vamos continuando por aqui essa revisão galera valeu continuando aqui a revisão a gente subestima aqui a caixa de direção o rolamento cônico vamos montar agora essa parte da frente essa caixa de direção e vamos continuar a nossa revisão galera é isso aí é isso aí galera continuando aqui a nossa revisão da franect já desmontamos aqui a suspensão já fizemos a limpeza vamos colocar óleo montar essa frente e estamos finalizando por aqui galera tá quase pronta é isso aí já trocamos aqui a caixa de direção colocamos a pista cônica aqui em cima também galera no canote tudo montadinho vamos montar essa frente dessa moto e vamos continuar nesse serviço aqui na Ibermotx valeu galera e é isso aí galera continuando a nossa revisão da franect já colocamos aqui o tanque já montamos a frente trocamos a suspensão trocamos a caixa de direção da maquina geral agora desmontei aqui galera a tampa da embreagem para verificar essa embreagem porque quando você solta a embreagem a moto começa a tremer vou desmontar aqui para conferir esse disco ver o que está acontecendo e vamos continuando por aqui galera é isso aí galera mais uma moto revisada aqui na Ibermotx ficou zerado cheio de bola e é isso aí espero que tenham gostado mais desse vídeo vou ficando por aqui revisão geral na Olivermotx da franect 250 esse cliente veio lá JTPV direto aqui para Itaquera e é isso aí galera vou finalizando por aqui vamos ver a quilometragem dessa moto ela está com 12.607 e é isso aí galera valeu valeu você sabe como chegar lá você consegue fazer o traçado da rota e ainda mais galera estamos disponibilizando aí a tabela FIP para você consultar o preço da sua moto está afim de comprar uma moto nova está afim de ver a sua moto está por fora do valor com apenas um clique você consegue fazer essa consulta inscreva-se no nosso canal curta nossa página no Facebook e fique por dentro de tudo que acontece na Olivermotx mais informações sobre esse vídeo na descrição está tudo aí galerinha espero que tenha gostado um grande abraço valeu